Tu acha que eu sou o seu lanchinho 24 horas E tu dá um toque no celular e eu paro na tua porta De madrugada, de noite, de dia Tu tá pensando que eu tô facinho Parabéns, acertou minha resposta é sim Pai amor, me chama, me ilude Quanto mais tu pisa, mais eu viro grude Pai amor, me chama, me ilude Eu chego ligeirinho, gostosinho, tipo e fude Pai amor, me chama, me ilude Quanto mais tu pisa, mais eu viro grude Pai amor, me chama, me ilude Eu chego ligeirinho, gostosinho, tipo e fude Tu acha que eu sou o seu lanchinho 24 horas E tu dá um toque no celular e eu paro na tua porta De madrugada, de noite, de dia Tu tá pensando que eu tô facinho Parabéns, acertou minha resposta é sim Pai amor, me chama, me ilude Quanto mais tu pisa, mais eu viro grude Pai amor, me chama, me ilude Eu chego ligeirinho, gostosinho, tipo e fude Pai amor, me chama, me ilude Quanto mais tu pisa, mais eu viro grude Pai amor, me chama, me ilude Eu chego ligeirinho, gostosinho, tipo e fude Pai amor, me chama, 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 me Obrigado.